Fala pessoal, vou mostrar aqui pra vocês mais um dos projetos que eu tô fazendo, tá? É o primeiro passo do meu projeto, é uma bancadinha aqui, ó, como vocês podem ver, ó, uma bancadinha aí, ó, tá? E aí é uma máquina de arredondar varetas sozinha, tá? É, aqui tem quatro mancal, quatro mancal de 20 milímetros, eles vão ser parafusados aqui, tá? São quatro mancal de 20 milímetros, inclusive o eixo tá até aqui, ó, vai vir esse eixo aqui, ó, tá? E aqui vai vir a polia do motor, polia do motor e polia do rolo de borracha. Tá? Polia do rolo de borracha, polia do motor e lá embaixo, motor e polia de redução. Tá? Aí são quatro mancais de 20 milímetros. Eu pedi pro menino soldador fazer isso pra mim, é um carrinho aqui, que é onde os mancal vai correr em cima, ó, pra poder fazer a regulagem, pra poder fazer a regulagem dos rolos, o mancal vai correr aqui em cima. Aqui, ó, os mancal vão ficar aqui, o rolo de lixo aqui e o rolo de borracha aqui. Aí os mancal vão correr, ó, pra regular quanto você quer de espessura. Aqui vai uma rosca, tá? Uma rosca, tá? Com ela travada pra você girar a manivela, ela ir e voltar, tá? Vou te mostrar mais aqui. E esse projeto aqui é um projeto igual o do Carlos Eduardo, que tem aí no YouTube. Eu vou até deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição, tá? Eu peguei o projeto dele, tá? Só que eu tô fazendo do meu jeito, tá? Por exemplo, os carrinhos, cada carrinho, cada carrinho tem 25, 25 por 15, 25 por 15, tá? E eu vou deixar esse, logo mais, quando eu tiver um pouco mais pronta, eu vou deixar esse projeto aqui, o projeto inteiro pra download no link que eu vou deixar aí abaixo nos próximos vídeos, eu vou terminar de montar ela. Aí quando eu for montando e vendo os ajustes, eu vou deixar o projeto todinho, quando eu terminar ela, pra vocês baixarem e tirarem todas as medidas exatas, tá? Aí vocês vão tirando aí, depois, e vocês fazem uma se vocês quiserem, tá? Aí eu tô, já dei um andamento à máquina. Agora é só esperar o torneiro me entregar as polias furadas, pra poder fazer a montagem e os furos, pra poder descer as correias. Aí tem que colocar a correia de redução, tá? Aí logo mais, eu deixo o projeto inteiro disso aqui, tá? Num próximo vídeo pra download, tá? Então é isso aí. Valeu a todo mundo aí. Vamos que vamos e se inscreve aí que logo mais eu vou colocar aí a corrente japonesa aí de machetaria, pra gente poder fazer e espalhar essa corrente japonesa pro Brasil inteiro. Vamos botar a corrente japonesa em tudo aí que é gaiola, tá? Só tomos preparativos. Agradeço aí e valeu aí pessoal.